Fala rapaziada, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo, desta vez eu vou testar aqui o FIFA 15, tá rapaziada? Já testei ele em 720, agora vou testar ele em 1080p, tem muita diferença gráfica, muita coisa, muita coisa de desempenho, já coloquei nas configurações corretas, o mínimo possível, já tá tudo no mínimo possível, não tem mais nada praticamente que eu possa mudar aqui, então é basicamente isso, mas antes, se você não conhece o canal, já se inscreva aí, já deixa aí o seu like e bora pro gameplay. Bom rapaziada, caímos aqui na gameplay, rapaziada, já falando, antes de começar, hum, tá travando, nossa, tá travando. Antes de começar, já falando pra vocês, tá? Eu já testei aqui em 1080p, sem estar com o gravador ligado, e realmente é o gravador aqui mesmo, no caso, tá? Em 1080p ele tá rodando liso, então podem testar aí no de vocês, tiverem a mesma configuração que eu, é claro, que ele vai rodar tranquilamente. Aqui já deu pra ver que realmente, nossa, tá rodando mal demais, cara. Nossa, impressionante, eu achava que eu rodaria um pouquinho melhor, cara. Não tem mais o que fazer, já tá tudo no mínimo, locado em 30 frames. Mas, realmente, em 1080p com o gravador ligado, é, não dá não, rapaziada. 720p vocês já tem aqui no canal, né, mostrando que roda muito bem. Em 1080p, infelizmente, ele não vai rodar bem. Impressionante, né? Tem coisas que não dá pra entender mesmo. Mas aqui, como vocês podem ver, tá travando bastante, tá chovendo também, isso tira um pouco do FPS, mas dá pra ver que realmente o jogo tá muito, muito lento. Deve tá rodando aí os seus 20 FPS no máximo. E olha lá ainda, se não tiver rodando em menos que isso. É, uma decepção, eu não tinha testado o FIFA 15 com o gravador ligado, né? Mas lembrando, com o gravador ligado, tá, rapaziada? Se tiver com o gravador desligado, né? Caso, se vocês só quiserem jogar mesmo, não quiserem gravar nada. Podem gravar tranquilamente, podem jogar tranquilamente que não vai ter nenhum problema, né? Mas aqui dá pra ver realmente que o jogo tá bem ruim mesmo. 1080p não é uma resolução que vai aguentar essa placa de vídeo minha. Bom, vamos ver se na hora do gol ele não vai crachar. Tá com cara de que vai crachar esse jogo, hein? Nossa, ele tá esquentando muito, muito. Tá esquentando demais o PC. Infelizmente aí... Mais uma decepção em 1080p. FIFA 15. Tá com tudo no baixo. Tudo no mínimo. Mas, rapaziada, não roda, tá? Não roda. E ele esquenta bastante. Tá esquentando bastante o notebook. Olha, cara, impressionante. É impressionante como que o gravador faz muita diferença, né? Eu uso o OBS Studio aqui. Ele faz muita diferença mesmo. Decepção eu falo no caso de gravar, tá, rapaziada? Porque eu testei ele. Testei ele em 1080p. Ontem, tranquilamente, ele rodou de boa. Só que o gravador tira muito, mas muito FPS. Varia muito de jogo pra jogo. Ah, vai crachar. Vai crachar. Não, não crachou. Não crachou. Achei que ia crachar. Quando dá essa travadinha, acho que cracha. Tá chovendo também, mas não é desculpa de nada, né? É, rapaziada. Infelizmente aí... Não dá pra trazer série em 1080p de FIFA 15, não. Eu queria trazer uma série em 1080p de FIFA 15, mas não dá. Olha, é capaz de trazer uma de FIFA 18, mas não vai... De FIFA 15 não vai dar. Eu não sei por que que trava tanto assim, o gravador trava tanto o jogo. Esquenta demais. Tá esquentando bastante mesmo o PC. Tá lembrando até o FIFA 19. Esquentando bastante mesmo. Então, não recomendo... Este FIFA 1080p, tá? Principalmente se você for gravar, né? Se você não for gravar, pode ser que dê algumas travadinhas assim em 1080p, mas eu testei em 1080p sem gravar e foi muito bem. Não foi mal não, tá? Realmente não foi mal, mas do jeito que tá aqui na gravação... Rapaz, eu tô até impressionado. Eu vou fazer um teste aqui. Vamos ver se vai melhorar alguma coisa. Eu vou tentar pausar o gravador. Bom, rapaziada... Nossa senhora! Agora vai crachar. Agora não tem jeito, vai crachar. Rapaziada, eu só pausei o gravador. Pausei o gravador e olha como é que tá. É, rapaziada. Não dá pra entender, tá? Não dá pra entender. Eu não mudo de gravador, tá, rapaziada? Porque o OBS tem muitas funções já que eu já sei usar. Todos os vídeos aqui do canal foram feitos no OBS. Mas, infelizmente, ele trava vários jogos, tá? Na gravação. Às vezes o jogo tá liso e ele trava também. Quando foi o exemplo do FIFA 14, por exemplo. Que eu já trouxe aqui pro canal também, em 1080. Ele travou também, tá? Travou também. É, como vocês podem ver... Piorou a situação, né? Piorou a situação. Nossa, piorou demais. Bom, eu vou fechar a gravação e iniciar a gravação de novo. Vamos ver se vai adiantar alguma coisa, porque olha, tá difícil. Bom, rapaziada. Ó, vocês puderam ver, ó... É, deu uma melhorada no FPS, assim, mas não melhorou muita coisa. Infelizmente, no caso aqui, é do gravador mesmo. Nossa. Tá rodando até pior que o FIFA 17. Que isso, cara. É, o gravador realmente, ele deixou... A diferença é que o FIFA 17, ele roda mal. Ó, deu uma melhoradinha, mas mesmo assim, injogável. Não dá pra jogar um jogo de futebol assim, não dá pra trazer o modo carreira desse jeito. Os vídeos vão ter que continuar sendo em 720 mesmo, não tem nem o que fazer. Bom, rapaziada, eu vou encerrar o vídeo por aqui. É basicamente isso que eu queria mostrar pra vocês. Este foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa aí o seu like. Se inscreva aqui no canal, que é muito importante. E ative o sininho. É isso aí, rapaziada. Valeu e falou. Tchau, tchau.